Bom, eu vim aqui falar do Sol e Brasa, a melhor churrascaria de Natal, que já está há mais de 10 anos no mercado. Além do rodízio de carnes nobres, nós oferecemos também serviço de transfer, também oferecemos manobrista. Nós temos dois salões disponíveis para eventos, com bar, um salão, o segundo salão, que é o nosso salão maior, para a realização de casamentos, para festas, aniversários, comemorações. E nós estamos aqui aguardando vocês, para atendê-los com excelência. E nós apoiamos o torcedor fiel. Então venha conhecer o Sol e Brasa e as outras empresas que fazem parte desse projeto, que são apoiadores e patrocinadores do torcedor fiel. Bom, e se você quiser saber mais um pouquinho sobre o projeto, é só você acessar o site que está aqui e também nos seguir nas mídias sociais.